Eu trago o do verde, ela vem com essa bebida Ela não é sorvete, mas é uma selambida Se tem esse mod, mas nunca admito Deixa de besteira, baby, aceita logo meu convite E se eu te levar pro sul E te afundar no copo azul De Royal Salud Eu amo quando você fala que eu não sou mais um Eu jogo minha mãe no casa em Paris Ela ama um rumo Fica forte, liga o match G Ele faz o boom Senta com o bumbum Vem, joga esse bumbum Joga, joga esse bumbum Quer fumar do raste, nega? Liga pro teto que ele pode te salvar, baby girl Senta no colo falando que eu sou seu Mostra pra aquela vadia que ela perdeu Então vem, baby girl Senta no que é seu Depois fala que enlouqueceu Ela vem com essa bebida Ela não é sorvete, mas é uma selambida Se tem esse mod, mas nunca admito Deixa de besteira, baby, aceita logo meu convite E se eu te levar pro sul E te afundar no copo azul De Royal Salud Eu amo quando você fala que eu não sou mais um Eu jogo minha mãe no casa em Paris Ela ama um rumo Fica forte, liga o match G Ele faz o boom Senta com o bumbum Vem, joga esse bumbum Joga, joga esse bumbum Quer fumar do raste, nega? Liga pro teto que ele pode te salvar, baby girl Senta no colo falando que eu sou seu Mostra pra aquela vadia que ela perdeu Então vem, baby girl Senta no que é seu Será que é pra aceitar logo meu convite? E se eu te levar pro sul E te afundar no copo azul De Royal Salud Eu amo quando você fala que eu não sou mais um Eu jogo minha mãe no casa em Paris Ela ama um rumo Fica forte, liga o match G Ele faz o boom Senta com o bumbum Vem, joga esse bumbum Joga, joga esse bumbum Quer fumar do raste, nega? Liga pro teto que ele pode te salvar, baby girl Senta no colo falando que eu sou seu Mostra pra aquela vadia que ela perdeu Então vem, baby girl Senta no que é seu Depois fala que enlouqueceu Lá vem com essa bebida Ela não é sorvete, mas é uma selambida Se tem esse mod, mas nunca admito Deixa de besteira, baby Aceita logo meu convite E te afundar no copo azul De Royal Salud Eu amo quando você fala que eu não sou mais um Eu jogo minha mãe no casa em Paris Ela ama um rumo Fica forte, liga o match G Ele faz o boom Hein?